E aí, meus chicos e chicas do pote, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo não tá nada bem, não vou mentir, mas vai ficar. Deixa eu falar pra vocês. Eu fiz um vídeo comendo lá no restaurante da Tia Cis Dias e o pessoal estranharam, comentaram muito no meu vídeo dizendo que eu deveria dar uma explicação por que eu tô triste. Porque eu tinha explicado, eu fiz um vídeo agradecendo a galera da página do Facebook e aí comentaram dizendo que eu deveria explicar por que eu tava triste, se eu tava doente ou algo assim. Então, eu tô aqui na escola, eu tô no meu horário vago e acabei de sair de sala de aula. E eu resolvi explicar pra vocês o que aconteceu. Gente, triste eu tô faz muito tempo, né? Descontente com muitas coisas, eu tô há muito tempo. com problemas, eu tô... Parece que eles estão se aumentando a cada mês que passa, sabe? Mas nós não vamos falar sobre isso, vamos falar sobre eu estar triste. Por incrível que pareça, eu não estava triste, sabe? Eu tava normal. O problema é que eu tava envergonhada, me sentindo, assim, intimidada, sabe? Com a galera que tava lá no restaurante da Tia. Eu acho que eu não tenho vocação pra gravar em público, porque eu fico acanhada, né? É um modo bem antigo de se falar pra uma pessoa envergonhada. Olha o diacho do cabelo branco, bem que na frente... Deixa eu te arrancar. Deixa eu te arrancar. Cadê? Olha o tanto. Veio um monte junto, olha aí, ó. Tô lá me importando. Ah, doido, bem na frente. Esse palhaço. Mas, enfim, eu não estava com... Assim, triste, igual vocês estavam achando. E eu só estava com vergonha. E tinha um rapaz, lá tava cheio de mototáxis. Mototáxis que trabalham com a moto cadastrada igual a mim, sabe? E são mototáxis que eu não conheço, não tenho intimidade com eles. Até porque eu tô voltando pro sistema agora, então tem muitos mototáxis que eu não conheço. Pessoas novas, né? Então, tinha uns seis, sete mototáxis lá cadastrados. E tinha aquele homem que tava falando no vídeo lá, contando que a mulher queria namorar com ele. Eu tava só de olho na conversa. Só de bituca escutando a conversa dele lá. Ele se achando o rei do bambamã. Se vocês verem aquele homem, se vocês tivessem visto aquele homem... Homem medonho. O bi... Foi se achando, dizendo que pra mulher que é só... A mulher queria casar pra depois ter relação, né? E ele disse que não, eu tenho que ficar contigo primeiro pra saber se eu vou gostar ou não. Outra coisa. E eu olhando aquilo ali, sabe? Aquela conversa dele. E eu tava calada porque eu tava com vergonha de conversar com vocês. E as pessoas pensaram que eu tava endoidando, entendeu? Porque tem gente que não tem costume, principalmente aqui na minha cidade, de ver pessoas gravando, né? Aí fica olhando e aquilo me deixa com vergonha. Eu começo logo a transpirar, me dá logo uma agonia. Então, eu me concentrei só em comer e não falar muito. O que não é de costume eu fazer. Porque eu sempre converso com vocês nos meus vídeos, né? Então, foi isso. Só passando pra esclarecer pra vocês, né? Na verdade, eu tenho outra coisa pra contar pra vocês. Eu acho que vocês são merecedores de saber. Eu tô pensando muito, muito, muito. Não é frescura, não é fake news, não é vitimismo. Tá longe de mim e... Eu só não fiz isso ainda porque eu penso muito nas pessoas que gostam de mim, que me mandam mensagens, que me assistem. E eu sei que eu deveria ser feliz, eu deveria estar satisfeita. Mas parece que tem alguma coisa me faltando, né? Esse mês eu tô no prejuízo por conta, principalmente, do TikTok. No TikTok eu tava com quase 100 dólares lá, eu contando com esse dinheiro pra receber, pra pagar duas contas. Agora minhas contas estão atrasadas. Mais do que já estavam. Tem outras que estão atrasadas, que eu não consegui pagar. O TikTok acabou que não me pagou, né? E eu tô revoltada com isso. Eu não sei o que acha que tá acontecendo. E o dinheiro tá preso aqui. Eu já... Eu já coloquei tudo que pedem. Já mandei mensagem pro suporte. E esse dinheiro tá acabando, tá preso. Isso tá me frustrando porque... Todos os meses caia na conta do PayPal direto. E esse mês eu não sei o que aconteceu. Não sei o que, de fato, realmente não sei o que aconteceu. E isso tá me deixando muito mais desgostosa do que eu já estou, né? Há muito tempo atrás. Que eu já venho sendo desgostosa com essa situação. Porque eu não tenho uma retribuição, posso dizer, assim... Como é que eu posso dizer? Justa, sabe, gente? Não tem. Pra mim, eu acho que, tipo... Esses aplicativos TikTok, Kawaii... Eles estão sacaneando bastante comigo. Principalmente comigo. E eu tô pensando seriamente em desinstalar. Eu já... Toda hora esse passo pela minha cabeça. Meu Deus, eu não vou mexer com isso, não. Não preciso ficar contando com algo que não vai vir. Eu não preciso. Tem tanta gente que não precisa. E tem tanto. E aquilo vai me frustrando, sabe? E vai mexendo com a minha cabeça. E eu vejo gente que tem cinco meses na internet que já mudou totalmente. E eu já tenho quatro anos. Cinco, quase. E aí eu fico, tipo... Meu Deus, o que de acha que eu tô fazendo da minha vida? Então, eu tô pensando seriamente em apagar tudo. Se porventura vocês tentarem me procurar e não me acharem. É porque provavelmente eu devo ter feito isso. Né? No calor da emoção. Num momento muito difícil que eu tô passando. E... Eu só espero que vocês entendam. Porque realmente não tá fácil, gente. De verdade, não tá fácil. Sem falar que você é obrigado a ler comentários que não... Não é verdade, sabe? Não é o que você é. Não transmite... São comentários negativos que você transmite só coisas boas nos seus vídeos. Você só fala de coisas boas. E de repente você lê comentários maldosos, né? Dizendo que eu sou uma pessoa que eu não sou. Tipo, que eu sou uma porca. Que eu sou uma cebosa. Que eu sou gorda. Que eu sou isso. Que eu sou aquilo. Gorda eu sou. Nesse caso aí, quem comentar não tá errado, não. Mas, enfim. É muita coisa pesada. Pra tu que não ganha nada, praticamente. Se tivesse pelo menos uma renda. Que pudesse, tipo assim, me dar uma força. Um motivo maior. Além dos seguidores, né? Que eu sei que gostam de mim. Que eu gosto também. Tem vários seguidores que se tornaram meus amigos. Hoje tem meu WhatsApp. Conversa comigo. Né? E, então, além disso, eu acho que tá faltando, sabe? Tá faltando aquela motivação. Então, é isso. O TikTok diminuiu meu RPM de 15 centavos de dólar. Foi parar em 7. Então, tipo assim, eu tô fazendo o que? Da minha vida. Entendeu? Que diabo é que eu tô fazendo? Tu sabe o que é tu fazer um vídeo de um milhão de visualizações? Acumular um milhão de visualizações. Pra cada mil visualizações, você ganhar 7 centavos de dólar. No caso, você vai ganhar 60. Aí ele tira a metade, tu vai ganhar de 60 dólares, por exemplo. Tu vai ganhar o quê? 30 dólares, 90 reais. No mês inteiro, tu te sacrificando aqui pra tu fazer vídeo. Não. Eu acho que eu posso usar esse tempo que eu tenho na internet, trabalhando, sabe? Porque eu não tenho medo de trabalhar, não tenho preguiça de trabalhar. Eu não tenho problema com trabalho, nunca tive, graças ao meu bom Deus. Nunca contei com redes sociais pra nada da minha vida. Esperava, sim. Né? Porque já tem um ano que eu sou monetizada aqui no TikTok. E, então, eu esperava que esse dinheiro viesse, sim, esse mês. Não veio. Foi mais um motivo só pra me fazer desistir mesmo do que eu já venho pensando há muito tempo. Né? Ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando sobre isso. Eu sei que eu não tô normal. Isso eu sei. Eu sei que uma tristeza dentro de mim tá muito grande ultimamente. Eu sei porque eu não tenho vontade de fazer nada. Eu faço por obrigação. Né? E é isso. Tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Beijo. Tchau.